O que o senhor acha sobre as empresas que diminuem os juros abusivos do financiamento? Que diminuem? Ah tá, recentemente eu fiz e paguei 3.500 e a parcela vai descer De 1.056 para 716 E vai me voltar para 1.500 de juros Eu sou contra, tá? Essas empresas eu não recomendo Pra ninguém Eu não vou entrar em detalhes, mas eu não recomendo Eu já fiz um vídeo aqui falando, se você assinou lá e tem juros abusivos Você, dependendo da situação, você pode pedir a portabilidade Eu não sei se pra financiamento de veículo tem portabilidade Mas quando você faz um financiamento de casa, você tem portabilidade Você pode ir pra outro lugar que oferece uns juros menor Existe uma carência pra financiamento imobiliário Você tem uma carência de período pra fazer migração, fazer a portabilidade Mas é possível Pra veículos, eu não sei se tem portabilidade, eu não sei se tem Mas eu entendo que os juros abusivos, ele realmente existe Mas essas empresas, elas acabam diminuindo em tese Em tese, esses juros, mas você vai ficar prejudicado lá no banco Então quando você tentar refinanciar, fazer um outro financiamento, você não vai conseguir Porque teu nome vai estar lá Numa lista indesejada E pra você tirar esse nome de lá, você vai ter que botar muito dinheiro no banco Por mais que você diga assim Ah, mas isso é ilegal, o Serasa Tem que tirar o nome do Serasa Não é Serasa É uma lista interna que fica lá entre os bancos Que é o mesmo que o Score Isso não é regulado pelo Estado Isso é uma coisa entre os bancos E se o banco não quiser lhe dar crédito, ele não lhe dá Ele tem todo o direito de não querer lhe dar crédito E os bancos se conversam Então há uma ilusão dessas pessoas que utilizam essas empresas pra diminuir os juros Achando que vai dar a solução Não vai dar Qual é a solução? Leia o contrato e assuma a sua porra Se você assinou o troço lá E eu falei zorra, crianças Se você olhou o contrato, a taxa de juros é aquela Assuma Assinou Você sabe o que você tá fazendo Você tem ciência do que você tá fazendo Você assinou Assuma seu BO Aí chegar, assinar Pra depois jogar E entrar com uma ação dessa pra cair os juros Isso, na minha opinião É pilantragem É pilantragem Não interessa Tem gente que Ah, mas aqui é abusivo Não compre Junta o dinheiro Compre à vista Mas se você sabe que a taxa de juros é alta E você vai lá e assinou E depois você faz uma jogada dessa Pra baixar a taxa de juros É pilantragem Então o banco faz o que? Ele vai te prejudicar Quando você tentar financiar de novo E você não vai conseguir financiar nada Então eu Não faço isso Eu não recomendo isso Tem gente que diz assim Ah, mas isso aí O banco também é pilantra Porque bota a taxa de juros alta Mas ninguém obriga você a comprar Ninguém tá te obrigando a pagar a taxa de juros alta Basta não comprar Então quem usa esses artifícios Pra mim é pilantra Então eu não recomendo Não façam isso Entendeu? É o Rodrigo Santos Tá dizendo que é o registrato Mais ou menos E o Rodrigo? Isso não é registrato não Isso aí é o registrato Ele tá lá no Banco Central Não é o registrato Tá? O registrato Ele é É Ele é regido pelo Banco Central Então você pode mandar tirar o registrato Inclusive É seu direito Você tem que mandar tirar o nome do registrato Não é o registrato É um É uma conversa interna entre os bancos Gente, eu não tô usando um termo técnico Mas existe um diálogo entre os bancos Eles se falam Os bancos Eles sabem o que tá rolando Mas não é oficial Isso é entre os bancos Eles sabem se você tá devendo pro outro banco Eles sabem se você fez alguma ação contra outro banco Por que que os bancos fazem isso? Pra se proteger de gente pilantra Pra se proteger desse tipo de oportunista E dessas empresas oportunistas Que oferecem esse tipo de serviço Tio Chico Você não está defendendo o consumidor Claro que eu tô defendendo Eu tô dizendo Não façam Nenhum tipo de contrato Que seja prejudicial a vocês Mas se a partir do momento que você fez Assinou Sabendo que a taxa de juros é alta Você tem ciência do que você tá fazendo E quando você entra numa empresa dessa pra pedir E às vezes É golpe, tá? Às vezes é golpe Não tô dizendo que são todas as vezes Tem empresa que realmente trabalha com isso Consegue descer a taxa de juros Na base da lei Mas você que vai entrar com essa ação Você dificilmente vai conseguir Financiar novamente nesse banco E em alguns casos Esse banco ele fala pra outro banco Pra outro banco Pra outro banco E você não consegue financiar mais nada E como é que resolve isso Tio Chico? Quando você bota muito dinheiro no banco Porque o banco ele não quer ser seu amigo O banco ele não liga se você tá Com nome sujo Com nome limpo Você pode até tá com nome sujo Mas a partir do momento que você limpou o nome Tirou a restrição E botou muito dinheiro Ele quer ser seu amigo de novo O banco ele só liga pro seu dinheiro Então vamos supor Você foi Entrou Não é o Open Finance Não é gente É dentro É interno Não é isso Esquece Não é nada registrado gente É coisa dos bancos Não é Open Finance Não é isso Não é registrado Não é Open Finance É um sistema interno entre os bancos gente Isso não é regulado pelo Estado É entre instituições privadas Eles se conversam Não sejam tolos Não sejam tolos É como se É como um Vou dar um exemplo É como se fosse um Whatsapp Com todos os dirigentes Donos de empresa De um segmento Eles se conversam gente Vocês acham Que Donos de Frotas de caminhões Eles não se conversam Eles não estão num grupo de Whatsapp Pra se conversar Pra entender o que tá acontecendo As vantagens de comprar um caminhão Numa montadora tal Eles se conversam gente Eles se falam É porque a gente é muito Tolo De achar que esses caras Não se conversam É claro que eles se falam Banco é a mesma coisa Vocês entendem Só que é um sistema Que eles se falam lá E aí vão dizer Fulano Entrou com a ação Usando um escritório E Acionou a gente Pra diminuir a taxa de juros Esse cara aqui Ele não viu Aí bota um red flag lá Dizendo Esse caboclo aqui não Aí o banco vai saber outro Vai saber outro Vai saber outro E quando você tentar É como a doutora Sara Tá dizendo É por baixo do pano Gente É a boa e velha fofoca interna É isso gente Não é nada oficial Mas tem Eu garanto a vocês Pode conversar com alguém Que trabalha em banco Mas alguém de lá de dentro Que tenha realmente informações Lá dentro mesmo Ele vai dizer Realmente isso existe Existe Então não Façam isso Não utilizem Desses sistemas Desses escritórios Eu sou contra? Não Cada um faz o que quiser Você quer acionar um escritório desse Realmente alguns Trabalham certo E baixam Vão conseguir baixar Mas depois Assuma seu BO Porque você não vai conseguir Mais financiar Nada Nem casa Nem carro Nem nada A não ser que você despeje Um dinheiro no banco E aí pra fechar o raciocínio É o seguinte Vamos supor que você Fez um financiamento Com a taxa de juros Lá Altíssima E você Assinou Consciente E depois disse assim Caramba Eu vou ferrar com o banco Você é porretão Você acha melhor do que o banco É mais esperto do que o banco Porque brasileiro tem dessas Você acha mais esperto do que um banco E aí eu sou mais esperto do que o banco Eu vou entrar com a ação Aí vai É seduzido Por um escritório desse E que realmente Alguns fazem isso Não estou dizendo que não faz Não faz Alguns são um golpe E outros Fazem mesmo Porque é legal Tá na lei Você vai lá Eu vou dar o Arrasteira no banco Você é mais esperto que o banco Aí você vai lá Faz E o escritório Não A gente consegue Pronto Você vai lá Apaga o escritório Descer a taxa de juros Aí você tá lá Pimpão Zerei a vida Dei arrasteira no banco Beleza Você vai passar dois anos Três, quatro anos Pagando sua moto Ou seu bem O que quer que seja Quando você terminar de pagar E aí você pensa assim Eu sou porretão Eu dei arrasteira Eu vou fazer de novo Aí você vai lá Pro mesmo banco Ele vai dizer Negativo Ué, mas eu não tenho restrição nenhuma Não, eu não vou lhe dar crédito Aí você pensa assim Tá bom Eu vou Pra outro banco O outro banco vai dizer Não Eu não vou lhe dar crédito Ué, mas eu tenho crédito Eu tenho Tá tudo certo Eu tenho dinheiro Mas você tem aquele dinheiro Que você bota todo mês O que você recebe do seu salário Você não tem aplicações Investimentos Você não tem muito dinheiro Você não tem isso Então Você vai pra outro Vai pra outro Vai pra outro Nenhum banco Vai lhe dar crédito Nenhum Por quê? Porque você entrou com a ação Contra aquele banco lá E você se achou esperto E eles se conversaram Anos atrás Teu nome tá numa red flag lá Tá lá Tá lá Numa listinha E você não vai conseguir crédito Porque você é espertão E como é que reverte isso, tio Chico? Você tem que botar dinheiro Muito dinheiro Quanto, tio Chico? Cara Depende Mas se a sua movimentação Vou dar um exemplo Aqui um valor Tá? Um valor qualquer Se a sua movimentação é de 10 reais Você tem que botar mil reais E numa aplicação no banco E esperar alguns meses Pro banco entender Ah, agora ele tem dinheiro Agora ele tem dinheiro Numa aplicação minha Tá lá Um rendimento De longo prazo Ou renda fixa Quer que seja Eu vou começar a dar um pouco de crédito Aí o banco vai liberar Um cartão de crédito Vai fazer aos pouquinhos E quando ele perceber Que você tem um rendimento Uma aplicação Há muito tempo Tá lá rendendo E o banco tá ganhando dinheiro Com o seu dinheiro Aí você ganha De novo a confiança do banco Porque o banco não quer sua amizade Ele quer seu dinheiro De novo a confiança do banco MENTO, FUFU MENTO MENTO, FUFU MENTO FANÇA FUFU MENTO FUFU MENTO INCESTORS TO KNOW FUFU MENTO FUFU MENTO FAUFU MENTO FUFU MENTO FUFU MENTO FUFU MENTO MENTO Não é só